Já uma vez tiveram daqueles dias onde parece que tudo corre mal. O despertador não tocou, queimaram as torradas e a água quente acabou-se. Ainda por cima, isto tinha de acontecer uma segunda-feira. Foste para o trabalho e deixaste a roupa estendida. Voltas à hora do almoço e é claro que começou a chover e a roupa está toda encharcada. Como se não bastasse, ainda tens de ir pôr a comida no forno. Todos estes problemas podiam ser resolvidos se tivesse algo que tomasse conta da tua casa. Imagina se tivesse uma casa inteligente. Ela podia acordar-te suavemente, lembrar-te dos compromissos, avisar-te se precisar assistir às compras, abrir ou fechar janelas consoante o tempo e até controlar aparelhos da casa e, por exemplo, ligar ou desligar o forno consoante a hora.